Não pede esse sotaque não Continua falando televisão E quando for a feira Traz um real de umbu pra mim Esse amor não é besteira Bate no peito dentro assim Passeando na ribeira Fui à igreja do Bonfim Fui pedir a Deus do céu Ter sempre você perto de mim Na feira de São Joaquim Tem tudo mas não tem você Andei até o Rio Vermelho Na esperança de te ver Vi aquele ao estar velhinho O meu peito acelerou Teu esmalte é vermelhinho No dia em que a gente se encontrou São duas meninas Mas o coração é de mulher Se você não pode entender o clima Amar você não sabe o que é São duas meninas Mas o coração é de mulher Se você não pode entender o clima Amar você não sabe o que é Não perde esse sotaque não Continua falando televisão E quando for a feira Traz um real de umbu pra mim Esse amor não é besteira Bate no peito dentro assim Passeando na ribeira Fui à igreja do Bonfim Fui pedir a Deus do céu Ter sempre você perto de mim Na feira de São Joaquim Tem tudo mas não tem você Andei até o Rio Vermelho Na esperança de te ver Vi aquele ao estar velhinho O meu peito acelerou Teu esmalte é vermelhinho No dia em que a gente se encontrou São duas meninas Mas o coração é de mulher Se você não pode entender o clima Amar você não sabe o que é São duas meninas Mas o coração é de mulher Se você não pode entender o clima Amar você não sabe o que é São duas meninas Mas o coração é de mulher Se você não pode entender o clima Amar você não sabe o que é Duas meninas Mas o coração é de mulher Se você não pode entender o clima Amar você não sabe o que é Hoje acordei vaidosa Mas vaidosa que Oxum Eu vou lá no Pelourinho Vou balançar com o Oludum E no caminho pra casa Do Glaube eu vejo o sol se pôr Eu nasci em Madureira Mas sou baiana porque sou E no caminho pra casa Meu Deus eu vi uma morena Olha como ela é dourada Mas será que vale a pena viver Um amor De verão O mar quando bate na areia Faz a saudade a vida As ondas no mar de sereia São rendas de dom e emoção O mar quando bate na areia Como cantou Gil E muitos cantaram O mar quando bate na areia Faz a saudade a vida As ondas no mar de sereia São rendas de dom e emoção O mar quando bate na areia Faz a saudade a vida Como cantou Gil São rendas de dom e emoção O mar quando bate na areia Amém.